Talismã, de autoria do meu amigo Augusto Alves, brasileiro radicado em Roma. Ele fez essa música nos anos 95, por ali. A gente trabalhou de novo em 2014, que ele tinha deixado numa gaveta essa música linda, se chama Talismã, por a bossa nova. Vamos lá. Talismã, fluir ondejante, mente talismã, blusir romanticamente, flam guaião. Mirar na flecha da paixão, apaixonadamente provar o gosto teu, um delinque teu, felicidade. Alisa a primeira brisa da manhã, amiga, sincera, amiga, me ensinar. Não ter mais medo de sonhar, enamoradamente viajar, no primeiro da eternidade. Simplesmente passar, como o passado passou, amalgamadamente alcançar, no meteoro do amor. Como se fosse fluir ondejante, mente talismã, blusir romanticamente, flam guaião. Mirar na flecha da paixão, apaixonadamente provar o gosto teu, um delinque teu, um delinque teu, felicidade. Alisa a primeira brisa da manhã, amiga, sincera, amiga, me ensinar. Não ter mais medo de sonhar, enamoradamente viajar, no bumerão da eternidade. Simplesmente passar, como o passado passou, amalgamadamente alcançar, no meteoro do amor. Como se fosse fluir ondejante, um delinque teu, 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 um delinque teu. Não ter mais medo de sonhar, enamoradamente viajar, no bumerão da eternidade. A eternidade